Quando um dia lá no céu chegar Quando um dia lá no céu chegar Eu vou ficar, quero cantar Quando um dia lá no céu chegar Eu vou ficar, quero cantar E um coro de versão com Cristo Senhor Pois será Ele mesmo, regente meu Quando um dia lá no céu chegar Eu vou ficar, quero cantar Quando um dia lá no céu chegar Eu vou ficar, quero cantar Quando um dia lá no céu chegar Quando um dia lá no céu chegar Eu vou ficar, quero cantar E um coro de versão com Cristo Senhor Pois será Ele mesmo, regente meu Quando um dia lá no céu chegar Eu vou ficar, quero cantar Quando um dia lá no céu chegar Eu vou ficar, quero cantar Quando um dia lá no céu chegar